Quem deve se livrar da nona roça e virar o fazendeiro da semana? É isso mesmo, pessoal. Temos aí o André Marinho Deolane Bezerra e o Ruivinha de Marte que irão disputar a prova do fazendeiro hoje em A Fazenda 14. A formação da roça, pessoal, foi na noite de ontem, de terça-feira. A Bárbara Borges, que foi a fazendeira da semana, acabou indicando a Deolane. A Ruivinha de Marte foi a mais votada da casa e puxou a pétala. Com o poder do Lampião recebido por Irã Malfitano, Pelé, então, trocou pétala por Bia. André Marinho, então, sobrou um resta-um e acabou vetando a Bia da prova do fazendeiro. Agora, vamos supor, pessoal, que se essa prova do fazendeiro fosse por votação do público, quem fosse mais votado seria o fazendeiro. Então, vamos conferir aqui uma enquete para que o público está torcendo aí para virar o fazendeiro da semana. Os resultados seguem assim. A Ruivinha de Marte segue na primeira posição como a favorita para vencer a prova do fazendeiro de hoje, com 38,31%. A Deolane com 38,01% e o André Marinho com 23,68%. Então, com certeza, pessoal, a Deolane está quase empatando com o Ruivinha de Marte, né? Com certeza, ou a Ruivinha ou até mesmo o André Marinho aí. Mas, na minha opinião aqui, em questão de jogo, eu acho que o André Marinho deve ganhar essa prova do fazendeiro de hoje à noite aí, porque ele joga muito, pessoal. Ele joga muito, muito mesmo. Então, vamos analisar aqui a situação dessa roça, como irá ficar. Vamos supor que a Ruivinha de Marte ganhe a prova do fazendeiro de hoje. Então, ficará aí para votação do público a Deolane, o André e também a Bia Miranda, que foi vetada. Então, com certeza, a Bia Miranda deve sair do reality show. Ou se a Deolane ganha essa prova do fazendeiro de hoje, vai ficar aí o André, a Ruivinha e a Bia. Com certeza, a Bia deve permanecer eliminada do público aí, né, pessoal? Agora, se o André Marinho também ganha essa prova do fazendeiro aí, irá ficar a Deolane, a Bia e a Ruivinha. Então, com certeza, a Bia continua sendo eliminada. Possa ser que o público muda de opinião aí, né? E elimine o André Marinho, que, por sua vez, estão chamando ele de planta, né? Então, com certeza, o André ou o Bia deve sair aí. Mas, em questão da enquete de hoje de manhã, pessoal, que eu coloquei aqui, estava apontando o Bia como já rejeitada aí completamente pelo público. Então, para quem vai a sua torcida aí para essa prova do fazendeiro de hoje? A Bia, a Ruivinha de Marte, a Deolane ou o André Marinho? Quem vocês acham que deve se livrar da roça e virar como o mais novo fazendeiro da semana, pessoal? Já comente aqui logo abaixo deste vídeo para quem vai a sua torcida e por quê. Valeu! E a gente volta aqui depois com mais conteúdos aí de A Fazenda 14 para vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho